e vamos fazer mais um vídeo aqui né eu vou tá trazendo aqui a nova lanche né para vocês querem personalizar o seu dispositivo android essa aqui é a nova lanche né eu tenho ela na versão prime né que eu comprei aí tem uma promoção aí de um real né eu acabei comprando ela aí ó colocar aqui nova lanche nova lanche né pode estar baixando ela aqui ó eu tô na versão beta e você espera uma promoção para você estar comprando nela também vou aqui em abrir né tá aplicando ela aqui e deixa o dispositivo bem personalizado tem as configurações dela aqui ó é de configuração você clicar com botão direito aqui ó configurações a gente está dentro da configuração dela tava toda ela já versão isso aqui é a versão prime né que eu tô usando a versão 7.0.5 é bem legal tem muitas configurações aqui vocês podem tá vou tá aqui reiniciando ela ó lá configurações dela já apareceu aqui ó posso definir ela como padrão a gente pode tá aplicando né pode tá vindo aqui em aparências né modificando a aparência e tem várias personalizações os ícones né pode mudar aqui o sistema de ícones aqui ó botar os ícones redondos lá quadrado é quadrado arredondado tem várias opções pode personalizar vou colocar sobre também que eu acho bacana arredondado eu vou voltar aqui para ver como ficou e aí eu sei que os ícones ficaram bem e tá carregando ainda que eu apliquei né o novo tema aí ficou bem arredondado aqui os ícones aqui ó é bem legal pessoal eu recomendo de boa eu utilizo ela já algum tempo o nosso vídeo de hoje é isso um vídeo mesmo de dois minutos aí futuramente vou tá fazendo vídeos é no computador também tô fazendo alguns vídeos no celular por enquanto mesmo a gente vai tá dando continuidade aos vídeos aí de aqui sistemas operacionais linux windows né temas bsd sistemas de código aberto né a gente tá falando sobre tecnologia de código aberto eu peço que vocês estejam se inscrevendo no canal e estejam compartilhando os conteúdos também valeu se inscrevam fiquem com deus e até a próxima e aí